O cenário desse episódio é bem típico. Professor de física falando sobre teoria da relatividade, explicando sobre o passado, o futuro, o presente, a velocidade da luz e uma plateia de alunos perplexos sem compreender nada. Na saída da escola, as garotas resolvem apostar uma corrida e durante essa aposta atinge velocidades impressionantes. Velocidades muito próximas à velocidade da luz. E para esse patamar de velocidade, o tempo passa de forma diferente para elas do que para aquelas pessoas que ficaram paradas na cidade. E o mais assustador, ao retornar a Townsville, elas percebem a cidade completamente destruída e abandonada. E seus moradores se perguntam por que as garotas ficaram sumidas durante 15 anos. 50 anos.